Fala aí galera, Kaisa, vamos ver mais um vídeo, pra quem não me conhece, eu sou o Stan E hoje eu vou mostrar uma nova Addams de Kimetsu aqui pra vocês Vamos lá gente, essa Addams aqui, ela tem muita coisa mesmo Tem como você virar o Ni, tem as roupas dos Hashiras E tem todas as espadas até ter meio que a Demo Arc, Marco né Sem contar que tem até os Onis superiores e também os Onis inferiores né Tem até o Muzan pra você ter noção né Lembrando que hoje eu vou mostrar duas Addams em um Porque tem uma área específica que eu acho muito legal E eu não posso deixar porque ela é muito boa, é uma das melhores de Kimetsu tá bom Vou mostrar primeiro essa daqui e depois a gente vai pra outra tá bom Mas antes de a gente fazer isso, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve porque a gente tá batendo a meta de 60 mil inscritos E ativa o sininho que a gente tá postando vídeo todos os dias E lembrando, divulga o canal porque eu sei se você não divulgar o canal Deixa aí no comentário qual a próxima Addams que a gente pode tá trazendo aí tá Vamos lá gente ó, vamos começar com as roupas Vamos mostrar todas as roupas aqui, olha Eu tenho várias roupas, tem até do Iorite cara Tem de todas as roupas tá Tem primeiro a roupa normal né, que você consegue Que é a roupa de Uniform Slayer né Vamos clicar nela aqui e vamos colocar pra vocês verem ó Bom, coloquei essa aqui, é a roupa normal de Slayer né De um Exterminador Johnny né Fora isso tem a roupa do nosso querido Obanai Que é o Hashira das Cobras Tem a roupa aqui do Tomio que é muito bonito Olha isso cara, eu gosto muito dessa roupinha Tem a roupa do Kaigaku Aqui é Kaigaku Tem também a roupa da nossa querida Shinobu Olha que bonitinho gente Tem também a do Tanjiro que amado Olha aí Cara, essa Addams Nossa, essa roupa aqui já meio que conquistou a nossa roupa né Tem a roupa também do nosso querido Tokito O Hashira das Das, se eu não me engano Da Nefa né Olha só, ela é diferenciada a roupa tá, eu não consigo usar ela com uniforme Tem a do Orokodaki Que é o Sensei do Tanjiro né Também tem a roupa aqui do Zenitsu Do nosso querido Inozui E também do Zui tá gente Essas aqui são as roupas que tem no mod Na Addams quer dizer né Do Zenitsu também tá muito bonita Tem também aqui a do Inosuke Que é diferenciada Tem até meio que a proteção Vamos tirar aqui ó Essa aqui é a do Inosuke gente Só faltou tirar aqui meio que a nossa camiseta Pra ficar parecida igual a ele né E a roupa do Zui Do Pilar Das Do Som né cara Olha que legal essa roupa Eu realmente gostei tá Fora isso Também tem as bandanas tá Tem as bandanas que você consegue utilizar As bandanas não né A bandana do Zui E também meio que as máscaras E tem até o tronco A tronco da Nezuko Olha que bonitinho o tronco dela Hum hum Cara Muito legal Em questão de roupa Tá muito legal mesmo tá Tem a máscara Do nosso querido Tanjiro Tem a máscara também Do Sabito Tem a máscara também Da Makomo Que é aquela menininha Que aparece lá Quando ele vai cortar a pedra né E também a bandana Do Zui Que é extravagante Gente gostei muito Dessa Addams tá Fora isso Você meio que consegue Meio que escolher A sua classe tá Você vem aqui olha Quando você começa o jogo Você pode lhe ser da família Kamado Da família Tokito Da família Iguro Família Kanroji Da família do Tomioka E da família Do Shinazugawa Vou escolher da família Kamado Porque o Kamado É a família Muito legal E tem a respiração Do sol Que possui a Hinokami Kagura Agora vamos Para as espadas né Fora isso Tem duas Duas roupas Que eu deixei em exceções Que eu gosto muito Que são A roupa do Yorishi A roupa do Yorishi Vou tirar aqui Do Yorishi Cliquei Essa aqui é a roupa do Yorishi E também tem a roupa Do Rengoku Ai cara O Rengoku A roupa do Rengoku Vou tirar aqui Essa aqui é a roupa Do Rengoku Tem até a capa dele Bonitona Cara Eu acho a roupa Do Rengoku A melhor Comenta aí Qual a melhor roupa Que você prefere No mod Ou do anime Eu prefiro a do Rengoku E a do Tomioka Eu acho muito bonita As dos dois Tá Bom Agora vamos ver o seguinte Vamos mostrar As nossas queridas espadas Que temos aqui A Nichirins Que fala Vamos ver aqui Tem aqui A do nosso querido Inosuke A do Inosuke Olha Se eu não me engano Eu acho que não tem respiração Ele só bate mesmo Acho que é só isso Vamos dar uma pesquisada Para ver Barra GameMod Vamos digitar aqui Inosuke Se eu não me engano Você precisa Também Meio que ser da família Olha ele aqui galera Vamos ver se nós pegamos um Oni Para colocar ele batalhando Inosuke Vamos pegar um Oni Qual que é legal Qual que é um aqui Spawn um Oni Vamos ver TimeSet Knight E vamos ver ele batalhando Com o Inosuke É você ganhar só espada E isso é só batalha Pelo que eu sei O nosso querido Inosuke Ele não tem Olha Você evolui Você evolui de ranking Eu não sabia disso Quando você derrota o Oni Você também evolui de ranking Olha Deixa eu bater aqui Olha Utilizei a respiração Ah sim Agora entendi Lembrando Olha só gente Para você conseguir utilizar respirações Você precisa evoluir Como um Hashira Tá bom Você precisa evoluir Para você conseguir utilizar Essas respirações Voltei galera Eu descobri o seguinte Para você evoluir Tipo para ranking Mizunoto Kanae Kanao E várias vezes Você meio que Precisa derrotar muitos Onis Para isso eu separei Muitos Onis Para a gente enfrentar Aqui a gente vai utilizar A espada do Iorite Porque é a melhor espada Que tem A do Iorite É a espada Do sol Que possui a respiração Do sol E também É claro que tem Outras espadas Mais fortes E tudo mais Vamos começar Para mostrar o Oni normal Esse aqui é o Oni normal Que você vai enfrentar Estou lhe dizendo Aqui a respiração Do sol Deixa eu clicar Shift Mudei Que legal Cara Vamos mostrar Essa respiração Do sol Olha que legal Tá Vamos mudar outro Caraca Que legal Vamos utilizar Nisso daqui Calma Caraca Eu sou péssimo Nisso Vamos clicar Shift Eu acho que Só tem essas Caixa Caixa É só um Ele dá um pulo Se eu dar um pulo E clicar Ele dá um flip Legal Legal Shiakotu Shiakotu Pronto Legal 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 Vamos spawnar Mais o Oni Spawnar Mais o Onis Spawnar Mais o Onis Para a gente Estar aqui E vamos clicar Shift Hokatutsu Vamos ver Hokotutsu Toma Que legal Se eu vim correndo E parar Ele faz isso daqui Que legal Mano Eu estou gostando Muito dessa Adams Ela é muito completinha Kiko Yoko Nossa Eu não pulo Para frente Que legal Cara E o Yorishi Para quem não sabe Ele é O primeiro Hashira Ele é o Hashira Mais forte Para você ter noção O Buzan Ele teve medo Da respiração Do sol E do Yorishi Ele é tão forte Mas tão forte Que com 80 anos Ele quase Eliminou seu próprio irmão Que era o Kokoshi Tá bom Me desculpa Pelos spoilers Mas olha Esse aqui é o dragão Que ele utiliza E também Tem as formas Se eu não me engano Essa daqui Não é do Yorishi Talvez eu possa ter falado Alguma coisa errada Talvez essa seja Deixa eu ver aqui Nishirin Olha Calma aí Da chama É sim Essa daqui É a do Yorishi Tá bom Essa daqui É a espada Do Yorishi Sim Eu tava tentando Lembrar Se essa daqui Era a do Yorishi Ou a do Rengoku A do Rengoku Ela é uma preta Carmezim Respiração Preta Carmezim É uma respiração Da chama Essa aqui Tá vendo Será que ela tem Alguma coisa Clica aqui Noburi eten Fungakun A gente vê aqui Enko O Enko O dragão Do nosso querido Rengoku E a Fungakun Enko É a última respiração dele Cara E acabou E volta ao normal Muito legal Cara Ele usa a última respiração Cara E falece Não galera Não galera Fungakun Enko Vamos fazer aqui O Gakun Enko A última respiração dele Que tristeza né Cara Será que tem uma casa Aqui Vamos ver a casa Vou spawnar uma casa Pra fazer isso daqui Vamos utilizar isso daqui Vamos spawnar uma casa E vamos utilizar aqui Fungakun Enko Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver Cadê Hiri Ah eu Eu tô usando a certa Acho que não tô usando a certa Eu tenho que usar essa Noburi Fungakun Enko A última Vamos ver Aqui Não é Fungakun Enko Pronto Pronto Essa daqui Só que Né Uou Olha ele fazendo animação A casa Que legal Vamos derrotar ele galera Vamos derrotar ele É claro que eu não vou conseguir Enfrentar ele Olha o nosso Ele foi de base Ele foi de base galera Olha eu utilizando A A respiração dele Olha Que legal Cara Muito legal Olha gente Olha você pode estar testando Também Não só isso Mas também Essas respirações Foi derrotei Derrotei ele Dropa também Os Blood Ony Cara Eu não upei nem nada Não upei Não virei Hashira Nem nada Mas provavelmente Você vai evoluindo E vai conseguindo mais coisas Né Bom Agora vamos exponar todos As nossas queridas Né Vamos mostrar as primeiras espadas Ó Tem a Nichirin Da Black Negra Que é a do Tanjiro Que é a respiração da água Olha ó Aqui ó Mizugu Uruma E o cara ele fez questão De fazer Kaitei Joutu Olha tem Nejiri Uzu Deixa eu ver aqui Shinzo Mondi Sei lá o que Tem muito cara Tem muito Tetitsu Sei lá o que Será que tem A do Tomioka Eu quero saber A do Tomioka Porque o Tomioka Em reforma Ah ele tá arrumando Tem a Nagi também ó Nagi Tomioka Nagi do Tomioka Essa aqui é a Nagi do Tomioka É tem muitas respirações Né gente Deixa eu ver aqui Quem mais Tem a da lua né Deixa eu ver aqui Clicar Shift Ó o cara ele não fez a da lua A respiração da lua não tá pronta Então Não está feita Tá Deixa eu ver agora aqui A do Uzu E a do Uzu E deve ter Tem mesmo Tem cara É quando ele bate lá No anime Ele bate no anime Pra fazer um buraco Né gente Esse buraco É utilizado Essa primeira respiração Clicar Shift Todoroki Kyozomuzen Kyozomuzen Olha Puff Uma animação legalzinha ó Kyozomuzen Kyozomuzen É isso Mangsosu Ah é aquela respiração É quando ele meio que consegue Fazer a partitura E ele começa a andar pra frente Que legal cara E a Todoroki É aquela que você sai batendo E sai fazendo um furão no chão Né A do Tomio Que é a mesma né E agora tem A do Moon Será que essa da Moon Tem alguma coisa Opa Essa daqui da Moon Tem Opa Ela sumiu Cadê ela Ah eu não posso utilizar Porque eu não sou um Oni Né Faz sentido Olha Bom Consegui ó Ah eu falei que não tinha Mas tem sim Tá galera Me perdoa Eu utilizei e falei errado Mas só Tem aqui ó Respiração da lua Tem várias as formas aí Pra vocês Gente eu não vou estar mostrando Todas as formas uma por uma Senão o vídeo vai dar 10 minutos Eu vou mostrar Então é meio que A Mostrando aí por cima Vocês vão estar olhando Qualquer coisa vocês baixam a Então você vai até na descrição E utilize e ver Tá Tem aqui A do Thunder Que é a do Zenitsu né Respiração do Zenitsu E solta Que la hora cara Tem a Heriko Isen É a mesma coisa né Vamos mudar aqui a forma dele Ele só tem só essa forma Aí Ele tem uma versão Bolada dele Que ele consegue enxergar E ele solta E nossa É muito legal É ele só tem essas duas formas né gente Ele tem por enquanto Só essas duas formas no anime também Fora isso Também tem aqui A Nishirin Mist Que é a Nishirin Normal Tem a Nishirin sem nada Ela É do vento Podemos dizer assim Olha É só do vento Essa aqui é da névoa Ou a do vento né Eu não sei Comenta aí Mist é o que Vento ou neva Eu realmente não faço ideia Mas ó Caraca que da hora Que da hora Caraca Caraca que legal E ele pede pra mim atacar O cara Nossa essa aqui é forte Essa aqui deve ser a do vento Fora isso Também tem a do inseto A da Kucho Se eu não me engano é da Kucho E é isso gente Essas aqui são as todas as Nishirin Que tem no mod Vamos utilizar aqui Pra mostrar pra vocês Ela usa meio que um veneno né gente Então é normal Sai esse aspecto de roxo Porque tem um poison né Como se fosse um poison E ela é muito forte também Tá galera Ela é tão forte Que no anime em si Ela derrotou até o Doma Tá De tão forte que a bichinha é Tá Mas agora vamos pros NPCs Vamos tirar aqui Essas Nishirin Já mostrei todas né Eu acho que aí a gente Pode ir pra As Nishirin Vamos ver aqui Já mostrei todas as Nishirin Foram todas Agora vamos mostrar os spawners Eu vou fazer o seguinte Vou colocar um baúzinho aqui Vazio pra gente Tá Um baúzinho aqui vazio E vou colocar aqui Os que eu já mostrei Né Pra não ficar muito bagunçado Vamos lá Vamos mostrar aqui O Orokodaki Que é o nosso querido Sensei do Tanjiro né O Uzui Olha como o Uzui é bonito né Tem aqui um Oni Olha o Uzui batendo com ele Vai lá Orokodaki Acaba com ele Também tem o Tanjiro Tanjiro camado Um spawn layer normal O nosso querido A casa da M7 Night Pra ver essa luta Olha isso que legal Vai lá Vai lá a casa Acaba com eles Vai lá a casa Mostra pra ele Vai Uzui Vai Uzui Fora isso também tem o Oni normal né Que vocês sabem Tem também o nosso Giltaro Que tá batalhando ali Tem também o Tomioka O Giltomioka Vamos ver se ele vai soltar E é legal que todos eles Tem meio que A função de utilizar Sua respiração Nossa Que legal cara Que legal Agora vamos guardar Essas coisas aqui no baú Porque eu já mostrei Esses aqui né Agora vamos pros próximos Spawners Que tem aqui nessa Addons Nessa Addons Tem muita coisa Ela é muito completa Muito completa mesmo Tem aqui o Iorichi Ele Rengoku Rengoku tá bugado Ele tá bugado Não tá aparecendo ele galera Tem o Zenitsu também Tem o nosso querido Iorichi Olha Se eu colocar Iorichi aqui Ele vai dar um espanco No nosso querido A casa Ele vai acabar com a casa Tem a Kochu né Tem também Um Devastador Que não era pra ter pegado ele Fora isso também Tem outros spawners Que a gente pode tá mostrando Aqui pra vocês Olha Deixa eu ver Tem aqui o Kokushibo Que é o Lua Superior 1 Ele vai levar um espanco também Porque tem uns 4 O Hashira Mais o Zenitsu Mais o Iorichi Tem o Iorichi O Akaza Que a gente já mostrou O Mutiro E o Muzan Tem até o Muzan Será que o Muzan Ele tem a forma dele Vamos dar uma olhada Vai Muzan Vai Muzan Mostra pra que você vê Muzan Iorichi tá ali ó Vamos colocar o Muzan Aqui pra atacar Iorichi E ela utilizando a respiração Nossa Como o Iorichi é bolado Bom O Muzan Tem a forma dele Que ele fica na forma Bolada dele Que ele fica Com os chifres E tudo mais Com as garras E com aqueles tentáculos Né Legal cara Eu acho que eles foram todos Os NPCs Agora Vamos Pra última parte Do vídeo Que é o que galera Eu quero mostrar pra vocês Meio que Como virar a Uni Aqui na Addams Né Querendo ou não Tem como você virar a Uni Deixa eu pegar meu outro bolzinho aqui E aqui também Tem Ó Antes de mostrar como virar a Uni Eu vou mostrar as marcas que tem Tem a Demomark ativada Né Que é a Demomark Se eu não me engano Essa daqui É do nosso querido É do Tanjiro Né De acordo com o clássico Se você virar Você consegue meio que utilizar A Demomark Se você virar Se você virar da família Do A Tira da Neva Você vai pegar a Demomark dele Entendeu Se você quiser atirar É só você tirar aqui ó Desativei E você vai lá e atira de novo Entendeu Fora isso Você também tem como virar a Uni Aqui no mod Se você clicar aqui ó Você meio que vai upando O seu rank de demônio E olha só O seu Meio que Olhos Como que tá indo Tá E você vai evoluindo Olha Você vai upando 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 E você vai ganhando Aspectos de demônios De Onis né Vamos falar O Uni que é mais bonitinho Vamos pegar esse aqui ó Blood Slayer Deixa eu ver se como esse Blood Slayer Blood Uni Vamos comer esse diferenciado aqui Será que eu vou virar um Lua Superior Nossa Eu já virei O Lua Inferior agora tá E você vai upando Até você virar Um Uni Aqui ó Lua Inferior Eu acho que 4 né Ó Lua Inferior 3 Aí você vai Lua Inferior 2 Vou te pegar mais Blood aqui Blood Uni Mais esse daqui Você vai tomando 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 Até você upar Ó Lua Inferior 2 Esse daqui se eu não me engano Deixa eu pegar mais Blood Blood Onir Deixa eu pegar aqui Pronto Blood Uni Pegar uns 10 Pegar muito Pegar muito Pegar muito Eu quero virar tipo Lua Superior Máximo Eu quero ver como que é Lua Superior Eu acho que esse aqui É o Se eu não me engano A1 agora tá Lua Superior 1 E por último Nosso querido Lua Superior 6 Tá Agora vamos lá Agora eu tô na Lua Superior Se eu não me engano 4 3 A gente vai evoluindo Tomando Quanto mais sangue a gente vai tomando Mais de Oni A gente vai virando Olha Agora eu já tô na nível Acho que se eu não me engano Do Akasa Tá Agora eu tô no nível Do Doma Esse aqui é o olho do Doma Do Kokushibo Olha que da hora E vamos lá Virar agora um Oni Da hora E lembrando que os Hashirigas já tá Quando você vira Um Oni Tá bom Será que eu consigo evoluir Mais que isso? Eu acho que não né galera Eu acho que O máximo que dá pra virar Aqui de De Lua Superior Eu acho que é isso né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que é isso galera Acho que acabou Não tem como você ficar mais forte Que o Lua Superior 1 E é isso Será que eu consigo comer isso aqui? Eu consigo comer Nossa eu consigo comer O Oni O Demo Slayer Que legal Tá eu acho que não tem como Mais evoluir que isso tá É o máximo E como vocês podem ver Acabou tudo cara Quem sobreviveu aqui Yorishi né Yorishi sendo Yorishi Cara E o Yorishi Sendo Yorishi Tá Gente espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Hoje eu mostrei Addams completinha Eu ia fazer a nova Ia mostrar Addams Pra vocês Mas esse vídeo Ficou muito longo Porque essa Addams É muito completa E ela tem de tudo Mas de tudo mesmo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de se inscrever No canal Pra gente estar fazendo Mais vídeos de Addams E lembrando Ativa o sininho Pra toda vez Quando eu postar vídeo Meio que notificar sempre E olha o quão rápido Eu fico Se você não deixa o like Eu Lua Superior Um coco Estanco cochevo Vai atrás de você Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau